A MENTALIDADE DE CRESCIMENTO 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 Nós não estamos sempre com a mentalidade de crescimento. Agora, é fácil nós vermos as pessoas que nos rodeiam, aquelas que são mais de mentalidade fixa, as que são de ideias fixas, as que querem fincar a sua verdade, só a sua verdade é que está certa. Isto normalmente é uma pessoa de mentalidade muito fixa, que evita desafios, que evita a mudança, que acha que está certo, mesmo que toda a gente esteja a dizer que não está tão certo assim. E, na verdade, este é um exercício difícil de fazer. E falo para nós que estudamos estas áreas e que damos formação nestas áreas, mesmo nós, e às vezes podemos dizer assim, nós temos a obrigação de identificar quando isso acontece. E mesmo nós, às vezes, não conseguimos identificar que estamos com a atitude de mentalidade fixa e podemos passar para a mentalidade de crescimento. Para isso é preciso olharmos para dentro e percebermos aonde é que estamos a ser fixos. O que é que nós temos na nossa vida que não está a correr bem? Mas nós continuamente temos o mesmo comportamento, temos a mesma emoção, temos a mesma forma de pensar. Isso é ter mentalidade fixa. E lá está. Esta gestão vai nos permitir identificar quais são os pensamentos que eu repito, quais são as emoções que eu mais sinto, quais são as emoções que eu mesmo tenho de sentir ou que eu tento fazer de conta que não estou a sentir. E é isto que vai ajudar a nós fazermos uma transformação. Algumas estratégias que ajudam a esta mudança, a caminharmos para esta metamorfose na nossa vida. O mindfulness. Respiração consciente. O que é que é isto? E hoje de manhã estava com a Isa no cabeleireiro e a senhora estava-se a queixar que era muito ansiosa. E a Isa deu-lhe umas estratégias e eu dei-lhe outras. A que eu lhe falei foi a de agarrar o polegar. Há várias. Mas, por exemplo, a respiração consciente. Fazer a respiração em quatro tempos. Inspirar quatro. Inspirar quatro. Fazer isto uns minutos. A nossa ansiedade vai baixar. Consciência corporal. À medida que respiramos, focarmos no nosso corpo. Agarrar o polegar. Esta é o que eu costumo dizer que é aquela situação SOS. Estamos a ter um dia estressante. Estamos a sentir o coração a sair pela boca. Técnica rápida. Uma delas é de respiração também. Inspirar rapidamente duas vezes. Respira lentamente. Isto vai acalmar quase de imediato a nossa ansiedade. E a outra é agarrar o polegar. Agarrar o polegar levemente. Até sentirmos o nosso coração a bater no polegar. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que o nosso corpo acalme. Porque o polegar, se nós só vamos sentir o coração no polegar, quando tiramos mais calmos. E o nosso cérebro vai procurar senti-lo. Porque nós estamos ganhando esse comando. E o nosso cérebro faz tudo o que nós lhe dizemos. Depois temos aqui... A Isa falou nisto. A reestruturação cognitiva. Ou seja, questionem-nos os vossos pensamentos. A Isa falou nisto com toda a clareza. Questionem-nos porque a nossa mente mente-nos a toda hora. Mente-nos todos os dias. Quando estamos a ter aqueles pensamentos ruminantes e repetitivos. Estamos naquela espargueta mental que nós vamos dizer. Perguntemos assim. Mas que evidências é que eu tenho que isto é verdade? A maioria dos nossos problemas estão na nossa cabeça. Só na nossa cabeça. Porque nós aumentamos estes pensamentos e não nos questionamos. Fazer quem gosta de escrever e quem não gosta. Começa a fazê-lo. Porque a escrita é das melhores terapias que nós podemos ter. Escrever o que sentimos. Escrever o que pensamos. E direcionar o nosso foco. O foco é... Quase toda a gente se queixa que tem falta de foco. Também se aprende a ter foco com exercícios. Seja observar um objeto. Seja ouvir. Seja alternar o foco. Também ajuda. Por exemplo, vamos caminhar. Eu não sei quem gosta de caminhar. Eu gosto muito de caminhar ou ouvir música. Fazer o exercício de... Vamos a caminhar, vamos a ouvir música. Depois repetiramos a música e ouvimos a natureza. E voltamos à música. Ou seja, alternar aqui o nosso foco. Isto faz muita diferença também. E é assim que acontece esta metamorfose mental e emocional. De uma forma sustentável. Ou seja, primeiro percebermos como é que é a nossa tríade. Se mudamos pela ação, se mudamos pela emoção, se mudamos pelo pensamento. Aprender a olhar para as nossas emoções e gerir-las o melhor possível. Porque isso vai determinar os nossos comportamentos. Há algumas coisas que podemos fazer mais. Ah, está. Definir metas. Se nós não soubermos o que é que queremos da nossa vida, nós vamos andar sem rumo. Que isso é uma sigla mais técnica que nós usamos muito no coaching. Que é, ok, a pessoa vem até nós com uma meta e nós vamos estruturá-la o passo a passo, através deste método SMART. Depois que é uma coisa que para mim, e vou-vos dizer. Eu experimentava isto com uma aluna. O exercício que eu pessoalmente mais faço e que sei que me trouxe até aqui hoje. Eu desde criança, sem saber que não tinha este conhecimento, sempre me chamaram cabeça no ar. Porque eu sempre, hoje sei que o que eu fazia era isto, visualização criativa. Estar continuamente a visualizar aquilo que eu quero para a minha vida. Mas não é só o ver, é o sentir que está a acontecer. É ver com toda a certeza que vai acontecer. Substituam um pensamento fixo por um pensamento de crescimento. Pensem em sete coisas que vocês são teimosos na forma de pensar, na forma de ver, na forma de sentir. Quando eu digo um pensamento, pode ser uma emoção ou pode ser um comportamento. Que vocês sabem que não vos vai trazer resultados diferentes, mas continuam a fazer, ou a pensar, ou a sentir. Como é que eu posso fazer isto de forma diferente? Assumam esse compromisso que eu convosco. Porque no fim nós apenas nos arrependemos das oportunidades que de vez não agarrámos. E muitas vezes na minha vida, as oportunidades não chegaram. E eu fiquei à espera delas. E com isto gastei tempo. Aprendi, aprendi muito. Mas aprendi uma coisa muito importante. Nós temos o poder de criar as nossas oportunidades. É só termos um bocadinho de coragem. E rodearmos das pessoas certas. Que nos puxam as orelhas. Mas que nos apoiam também. Porque as coisas acontecem quando nós as conseguimos criar. E nós temos essa capacidade. E temos a sorte, como eu disse ao início, de viver num país livre. Que nos dá essas oportunidades. Por muitas dificuldades que possamos ter na vida. Então, vamos lá.